3 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de margarina ou manteiga, 1 colher de sopa, 1 ovo, 1 colher de sopa de açúcar, 1 colher de café de sal, 30 ml de azeite e 750 ml de água, 1 colher de sopa de fermento biológico, primeiro vamos colocar o fermento junto na nossa água, vamos misturar e deixar descansar, por enquanto a gente faz a nossa massa, vamos acrescentar a nossa margarina, vamos misturar, vamos acrescentar o nosso fermento, vamos acrescentar, vamos salvar, aproximadamente uns 3 minutos, você está ainda grudando, tá? Esse é o ponto que a gente vai colocar para descansar aproximadamente uns 30 minutos, começar da massa, vamos acrescentarmos o nosso quente pão, para descansar vamos misturar bem na má ponte, em 3 pedaços, A minha massa. E vamos enrolar. Vamos cortar aqui pra deixar por igual. A metade. Vamos colocar. Simplesmente isso. Para descansar aproximadamente uns 30 minutos. Com papel alumínio vamos fazer também em foguinho. Vamos cortar um minuto. Vamos fazer esperada. Descansar aproximadamente uma hora. Descansar. Vamos pincelar com uma gema. Vamos levar no foguinho dos 120 graus. Aproximadamente uns 10, 15 minutos. Olha isso gente. Fica maravilhoso. Olha isso gente. Que espetáculo. Olha isso gente. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.